A CIDADE NO BRASIL 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 Vós, meus filhos, é que necessitais provar Que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser reincriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onisciente, onipotente, onipresente, onisciente, único Senhor do Universo. Meus filhos, hoje tenho dificuldade de falar, porque não sei que hora essa porcaria da net cai. Tenho que dizer assim, bem assim, porque eu não sou, digamos assim, feito de criar uma estufa, né meus filhos? Então, cada pouco a gente fica, naquele, ainda pouco eu estava vendo aí as discípulas, ah, caiu a net, levantou a net. Então já estou articulado e pedindo ao meu Pai que uma empresa séria, porque a empresa que nos fornece net através do rádio, já era, já vou cancelar. Já vi que não deu certo, viu? Não sei se estão com preguiça, né? Então agora estamos por outro meio. Mas vou pedir ao Pai que inspire uma boa net, os diretores, que façam uma boa net para que eu possa continuar, porque eu sou obrigado, no início de todo o programa, por ordem dele, depois de pedir a bênção, proceder com essa dissertação. Não para azucrinar vossas orelhas sempre de novo, e sim por causa das outras pessoas que vão chegando, os novos ouvintes, que precisam saber da minha realidade, precisam ter consciência que eu sou o libertador, que voltei a este mundo para libertar o meu povo, dos rúgulos falsos religiosos, dos rilhões da idolatria e da fantasia e da mentira. Eu amo a liberdade, meus filhos, e deixo livres os seres que amo. Se me reconheceram, voltam. Ao contrário, é porque não tem parte comigo, nunca tiveram e não ter, porque nem todos podem ver. Meu Pai disse, só os que tiverem olhos verão, e só os que tiverem ouvidos disponíveis, ouvirão e reconhecerão pela minha voz, meu Pai disse. Eu sigo cumprindo a minha missão. Também advertia dois mil anos. Eu disse, orai e vigiai, que ninguém vos engane, porque falsos cristos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão muitos, até os eleitos, se possível fossem. E eles vieram em meu nome antigo, Jesus, sim, enganaram a muitos. Compraram cadeias de rádio e televisão, estão até hoje enganando, e aleluia, sangue de Jesus tem poder. Enquanto que eu ir em Cristo, não vim em meu nome Jesus antigo, e nem tampouco gosto que me chamem de Jesus. Vim com um nome novo, o nome que paguei com meu sangue na cruz, I-N-R-I. O nome que meu Pai disse que é o nome que está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. O nome que Pilate escreveu acima de minha cabeça, quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me humilhava, quando se cumpriam as escrituras. I-N-R-I é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Então, quero deixar claro que tudo que eu disse há dois mil anos, está se cumprindo. Incluindo isto. E outra coisa, também eu falei há dois mil anos, e está previsto em Apocalipse 1, versículo 4. Que quando chegasse o dia do Senhor, eu estaria com o cabelo branco da cor da neve. E como ninguém nasce de cabelo branco, e o meu ainda não está branco, eu ainda estou bebendo a última porção do cálice amargo da reprovação. Que está previsto em Lucas capítulo 17, versículo 25 a 35. Mais uma coisinha, quero dizer, antes de começar a responder perguntas, meus filhos. Aproveitar que a net está funcionando, pelo que eu estou vendo aqui, hein? Então, o seguinte, que eu vou disponibilizar para todos, no enriquisto.org.br e no enriquisto.net, o livro de iniciação. Vai ficar lá, qualquer um pode baixar, graciosamente, que tem histórias importantíssimas para identificar o filho do homem. Incluindo o depoimento de um rabino, que já antes de partir, ele deixou escrito sobre a minha realidade. Como é que seria, como é que eu ia ser recebido aqui quando voltasse na Terra. Então, é claro que estou olhando aqui para a ADI, mas para a Bahia, que são os que vão ter que... Peço explicar que é a nova edição que tem... Sim, a nova edição, exatamente, não é o antigo. Essa nova edição com cento e poucas páginas, que tem um trabalho completo que elas fizeram, um apanhado geral, que vai estar lá disponibilizado, intitulado, vai ter a capa também? Sim, podemos... Perfeitamente, com a capa, para ver que a nova edição vai para a capa. A segunda edição, a primeira, tem umas 60 páginas, mais ou menos. Essa aí tem 92 páginas, então, quer dizer, então, lá pode aumentar, eu quero também dizer que pode aumentar o tamanho da letra, isso vocês sabem, né? Porque eu não, afinal, eu vou ensinar pescador, pescar, né, meus filhos? Bom, tenho dito, então. Eu comecei, quero confessar, que comecei o programa com grande dificuldade, porque acabei de ver a net cair, levantar, e cair, levantar, até que eu mandei cancelar o rádio, a net por rádio, para poder entrar no ar. Então, por isso, mas agora já estou me sentindo mais seguro, mais tranquilo, porque tem uma coisa que é chata, para quem está há 42 anos falando em mídia, é ir em um lugar, no ar, que não sabe se vai ficar ou não. Procure imaginar, meus filhos, eu me sinto assim, mais ou menos, como uma galinha andando em cima de ovos, que não sabe qual deles vai quebrar. Então, agora, graças a Deus, estamos no ar, que eu tenho toda a minha paz. Agora eu vou responder as perguntas, tá? Bom, pessoal, enquanto vocês mandam as perguntas de vocês, eu vou repassar ao Inri algumas perguntas da semana passada. Cogumelinha, eu queria perguntar, quando foi que o Inri se descobriu um Messias? Em que fase da vida dele, ele se encontrou com sua vocação? Ah, isso aí, mesma coisa, como está muitas vezes respondido, no Inri, respondor, pomber, em Cristo, pomer, tanto faz um como o outro. Então, eu vou ser breve, eu vou ser sucinto. 1979, até então eu era ateu, profeta de um Deus desconhecido, a quem chamava o Cosmo de Pai, e quando, em 79, jejuei em Santiago do Chile, que o Senhor se revelou para mim, que eu descobri quem sou, e qual a minha missão. Então, é uma coisa que está mais ricamente explicada na net, né? Você pode acessar lá e conhecer minha história completa, desde como eu comecei minha vida pública e tudo, né? E agora está sendo escrito um livro, que futuramente vai ser divulgado, daqui a um ano, talvez, não sei, um psiquiatra, perito forense, e está escrevendo um livro com a minha biografia, entende? Desde a minha infância. Aí eu vou contar, estou contando para ele até o meu período de infância, como é que era. Daí quando eu considero que Deus, quem inspirou esse psiquiatra, para vir ele, além de psiquiatra, ele é professor de ciências de religião, etc., doutor, etc., essas coisas, tem um monte de tipo. E ele veio aqui várias vezes, ele está escrevendo um livro, que quando ser publicado, vai ser muito interessante. Além de que já tem um livro escrito sobre mim, escrito pelo Henrique Ozy, Henrique Cristo, Louco, Farsanto e Messias. Esse já está no clube dos livros, né? Dos autores. No clube dos autores. Agora, esse psiquiatra começou agora. E esse Henrique Ozy já está disponível no clube dos autores, que tem, ele fez psicodiagnóstico comigo, fez o Rochar, com autorização minha, né? Porque, afinal de contas, eu me relaciono muito bem, com a inspiração do meu pai, com todos os doutores, seja eles psiquiatra, psicólogo, que seja, eu gosto de conversar com eles, pelo menos, tudo que eu falo para eles, entra no sistema neuronal deles. E aí, depois que eles conversam comigo, tudo muda. Sistema que eu fui abordado por um lá no aeroporto, ele veio aqui, conversou comigo, pronto. Se tornou meu amigo. Qualquer pessoa honesta, intelectualmente, que conversar comigo, honestamente, ela vai ter uma grande experiência de vida, uma grande experiência psíquica, porque eu posso explicar algumas coisas para ela sobre a metafísica, que não se pode aprender nas escolas. E daí se tornam meus amigos, quando eu explico, inclusive, sobre o sistema neuronal, a interligação do intestino, etc., que muita gente vem, não gosto de falar ainda de intestino, né? Não, eu explico tudo, como é que funciona até o final do intestino. Tudo. Aí eu explico o problema das alterações psíquicas, e aí eles veem que combina com aquilo que eles estudaram, só que tem algumas coisitas que eles não puderam estudar. Que aí eu complemento, e eles ficam satisfeitos, como tem um neurologista lá de São Paulo. Enfim, eu gosto de falar com eles. Sempre gostei. Onde eu me encontrei com eles, e eles vieram falar comigo, e aqueles que me pré-julgam, já é um recado para eles também. Os psiquiatras que me pré-julgam sem falar comigo, sem um colóquio de lábios ao ouvido, de olho no olho, esses são os charlatães da psiquiatria. Porque não pode se formar um diagnóstico. A psiquiatria, a ordem psiquiátrica é internacional, condena qualquer diagnóstico a priori, sem ter um colóquio com o indivíduo. Então, quando eles têm um colóquio comigo, se tornam simpatizantes meus, e pronto. Agora, o que é que fazem um colóquio? Já vi alguns falar na televisão, inclusive, sem não poder estar comigo. Aí ele qualifica-me do jeito que a demência dele permite. Porque ele, então, vai ser auto-qualificado de demente, como teve um que veio lá em Belém, no Pará. Chegou lá todo arrogante, né? Ele veio lá de Belém, no Pará, dizendo que ele era professor de não sei o que era. Ah, então ele deu o chão dos psiquiatras de Belém. Aí quando ele veio na minha presença, naquele tempo, estava na minha cela, lá o coronel Bahia disse, olha, você recebe se quiser. Percebi ele numa salinha que tinha lá, né? Aí quando ele chegou, arrancou nervosamente um cigarro, foi acendendo e disse, não, na minha presença, você não pode fumar. Mas como não? Eu não sou detido. Eu estou detido, mas não sou escravo de ninguém. Na minha presença, você não vai fumar. Aí ele saiu dali, latindo, dizendo o que ele quis de mim. Daí eu apenas disse, assim, carinhosamente até, porque eu fiquei com pena, infeliz, que ele estava apenas esclerosado em consequência da avançada idade. E os jornalistas escreveram isso, e ele saiu de lá com o título de esclerosado, que é o que eu vi nele, que ele queria, ele quis, ele quis, como esses dias, também veio um impostorzinho desses, donos de igreja, veio aqui e ficou todo nervoso que eu não quis deixar ele chegar perto de mim. Não, não tem porquê. Você veio me entrevistar, eu deixei entrar, mas não é obrigado aqui entrar, aproximar-se do altar. Se você não é do bem, se você é um charlatão, se você é um mentiroso, não pode chegar aqui perto do altar. Aí ele convidou os meus discípulos, os que estavam presentes. Ele elegantemente saiu, saiu, pronto. Porque está previsto na Bíblia. Ficaram de fora do reino de Deus os idólatras, os cães, os feiticeiros, e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22, versículo 5. Então, quem ama e pratica a mentira não vai se entender comigo. Vamos lá, minha querida filha, a pergunta, porque eu já, essa vez é que me lembrei, né, do que ela falou, vai lá. Luciano, Inri, as profecias do livro Apocalipse ainda vão acontecer ou tem alguma que já ocorreu? Acabei de citar uma delas que ainda vai acontecer, né? Ainda agora, acabei de citar uma, eu não sabia o que eu ia falar, né? que eu disse que está no Apocalipse capítulo 1, versículo 14, que quando o meu cabelo estiver branco da cor da neve, é que a humanidade toda saberá quem sou, mesmo aqueles que são contra mim que saberão. Acabei de citar uma, mas tem muitas outras. Agora, tem algumas que aconteceram, por exemplo, está lá previsto no Apocalipse que quando eu viesse, todo olho me veria. Então, todo olho não pôr-me veria, ainda porque eu não quis, mas a net está indisponível para todo olho me veria. Veja que coisa interessante, que no ano que eu reencarnei, é que Deus inspirou os engenheiros a fazerem essas engenharcas, que sejam os computadores e a televisão, para que todo olho possa me ver. No tempo que era só a televisão, ainda não podia dizer que estou disponível para todo olho me ver, porque a televisão ainda não estava, não era globalizada. Agora, a net, para os países, que têm liberdade da net veiológica, a gente sabe que está sendo monitorado no Cuba, em China, no Irã, em vários países, está sendo monitorado. Mas nos países em que ela está livre, globalizadamente livre, qualquer olho pode me ver. Eu recebo correspondência de várias partes do mundo. Tenho todas a minha palavra. Rodrigo Lima, não há como o povo que tem fome e sofre por doenças parar para ouvir a palavra. Esses serão salvos? minhas solidariedade, minhas pêsames, minhas condolências com aqueles que sofrem, estão doentes, estão exaurindo, estão com fome, que estão se cumprindo tudo aquilo que eu falei há dois mil anos. Agora, não se fala alguém que está com fome sobre nem a palavra, nem de Deus, não se fala nada. Alguém que está com fome, a primeira coisa que tem que fazer é dar comida. Não se pode falar de Deus com quem está com fome. Agora, quando alguém está doente, está até mesmo fenecendo, então dá para dar o conforto, sim, se este alguém aceitarem. É pecado gravíssimo impor qualquer religião para uma pessoa que está exaurindo. Pecado gravíssimo, digno de maldição quem for isto. Fiquem sabendo disso. Porque aquela pessoa, o momento sagrado quando a pessoa está partindo, que não pode impor nada para essa pessoa. Se ela pedir, aí sim, é pecado quando alguém leva fulano e tal, lá, ao vilão tais que me criou, que Deus o tem em sua santa paz, bendito homem, que criou-me desde pequeno, quiseram impor uma extrema unção quando ele estava exaurindo. Ele teve um infarto no miocárdio com 72 anos, que não suportou sobre as notícias das perseguições contra mim. E daí, ele disse, não, eu não quero comer isso, isso não é leito de morte, eu não vou comer isso não, Cristo está de carne e osso na terra. Isso aconteceu lá no hospital Santa Isabel, em Blumenau, Santa Catarina. A freira disse, ah, é, é, então vai morrer em casa, mandou levar ele para a ambulância, morrer em casa, graças a isso eu pude me encontrar com ele, conversar com ele, e me despedir dele, e depois até ele pediu para eu fazer a encomenda do espírito dele, e eu fiz o funeral dele, tudo direitinho, como fiz o da Magdalena atrás também, que está tendo a net, para quem quiser ver, está lá. Como é que está o título lá, para quem quiser ver o funeral da Magdalena? Cristo fala sobre destino, vida e morte. Ah, Cristo fala sobre destino, vida e morte. Para quem quiser ver, eu vou fazer o funeral da Magdalena no ano passado. E até por uma pergunta que querem me fazer daqui a pouco, que me falou, ela queria fazer uma pergunta sobre Magdalena, sim, é, eu fiz uma pergunta. Queria dizer que essa Magdalena, Maria Magdalena, já nasceu, já reencarnou sim, mas já desencarnou também, justamente, no ano passado. Tenham todos a minha paz. Fabiano, Inri, Inri, não significa Jesus, Nazaré, rei dos judeus? Uma forma de ironia que fizeram? Se sim, não entendo porque faz uso dele. Também, filha, pergunta, essa é uma boa pergunta, essa pergunta me agrada bastante. É filha, é Fabiano. Filha. Filho ou filha? Filho ou filha? Sim, eu falei, tá bom, filho, disseram filha. Agora, o que vocês estão querendo? Eu disse, tá bom, filho, e vou responder, não, filha, filho ou filha? Não pode ser nem coluna no meio, tem que ser o filho, filho, não é verdade, filhos? Então é filho, né, Sabiano, não te aborreces com com esse pequeno lapso, mas vou te responder a pergunta satisfatoriamente para ti e para quem me ouvir. Deus, porque ele é perfeito, ele ironiza, ele tem direito, inclusive, de debochar daqueles que foram meus detratores há dois mil anos. E ele usa, porque ele é perfeito, ele usa, ele escreve, mesmo nas linhas tortas, ele escreve direito. Então, o que aconteceu? há dois mil anos. Me crucificaram, me acusaram, o próprio Pilato disse que não encontrou nada em mim, mas mesmo assim mandou me açoitar e crucificaram. E daí ele escreve, mas Deus usou daí a mão do Pilato, na hora ele não sabia porquê, que escrevesse o meu nome lá, o meu novo nome. I-N-R-I, que quer dizer Iesus, Nazarenos, Rex, Iudeorum. Eu sou rei dos judeus que são aqueles que sabem quem sou. Todo aquele que sabe quem sou se torna judeu, porque eu sou rei dos judeus e torno judeus aqueles que sabem quem sou. Eu sou circuncidado. Agora, os que eu torno judeu não são necessariamente, obrigatoriamente, circuncidados, porque eu disse a dois mil anos que até das pedras Deus pode tirar filho para Abraão. E posso ter judeus hoje, africano, japonês, de qualquer raça, a partir do momento que Deus dá a ele o dom de ver quem sou, ele se torna um judeu, pelo menos para os meus olhos. Então, eu quero deixar isso bem claro, sem, digamos assim, depreciar os que foram circuncidados e tem olhos para me ver também, que também são meus filhos, que moram também no meu coração. Por outro lado, também há dois mil anos, eu disse que tem algumas ovelhas que não eram daquele aprisco, ou seja, ovelhas que não eram da linhagem judaica, que era mistério que eu também as recebesse, que são esses de outras raças, de outras origens. então está se cumprindo essa parte. Mas ele perguntou para ti aí, está aí na pergunta, o que Inri, Jesus, Nazaré, Jesus, Nazaré, Rex, Lúdia, por que o senhor usa esse nome? Então eu uso esse nome porque o senhor me deu, me determinou que os falsos profetas viriam usar, eu tenho muito bom essa pergunta, viriam para usar o nome de Jesus, como eu falei, que viriam, salves, aleluia, sangue, Jesus tem poder e usam o nome de Jesus para comercializar. E hoje em dia tem Jesus até gigoló, tem Jesus de todas as categorias, eu já vi de todo tipo de Jesus. Então eu abomino que me chamem de Jesus. Eu prefiro, faço questão, e meu pai disse e eu vou cumprir o que ele disse que o nome Inri vai sobrepujar o nome de Jesus, o nome de Jesus que era o meu nome antigo que está na boca dos falsos profetas, que está na boca dos evangelhos, dos fariseus que se dizem crentes porque o evangelho verdadeiro é aquele que leva a sério o que eu ensinei. Aprenderam a orar em casa, no quarto com a porta fechada, como eu ensinei está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 6. Então para deixar bem claro que evangelhos são os que não levam a sério o que eu ensinei, que obedecem ao lobo com pele de ovelha, que o... Pode ir olhar na internet e eu expliquei sobre isso, muito bem explicado, está lá no YouTube também, né? Enriqueço o Vesto Evangelho, não é isso? Pode ir lá olhar e ver. Então eu explico detalhadamente que evangélico é qualquer um que sabe que eu sou o mesmo de ontem, de hoje e de sempre. Mas continuando a pergunta tão interessante que ela faz e peço gentileza de não jogar fora enquanto não terminar de... Ele, 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 ele. Está vendo de novo? Colocaram, aí botaram ele, vamos lá, continuar. É ele. Diga o nome dele, então. Fabiano. Isso. Em prêmio, já que houve toda essa conclusão, agora de novo tem o nome, Fabiano, que o senhor te inspire, te ilumine, te abençoe por uma pergunta inteligente. Então, concluindo. Concluindo, então. Que o meu pai, assim, eu aproveito e ensejo, filho, para te explicar até da minha coroa também, que tem a ver com o nome também. O mesmo deboche, o mesmo escárnio que fizeram quando eles escreveram o meu nome na cruz, que o Pilatos escreveu inspirado, disse, não, não ponha, não diga, Ingrid, não diga, Jesus Nazareno será que o deoram, diga, que ele disse, ele disse, o que eu escrevi, escrevi, diz o Pilatos. Assim, também, os meus detratores, que naquela hora achavam-se, se sentiam todopoderosos, acima do bem e do mal, e debucharam de mim, teceram uma coroa de espinhos para enfiar na minha cabeça, no intuito de me humilhar, de escarnecer, e ajoelhavam-se dentro de mim como palhaços que eram, dizendo, salve o rei dos judeus, não sabiam eles que naquele instante eles estavam me oficializando como rei dos reis, não sabiam eles que naquele momento o meu pai, que é em mim, porque eu sou o regente do reino de Deus, mas meu pai disse que eu, quando falo, falo em nome do rei dos reis, que é ele, meu pai e eu somos uma só coisa, só que eu sou o regente do reino de Deus, que vim aqui para instituir na terra o reino de Deus, e ficar na condição de regente, e ele é o senhor, o todo poderoso, o supremo criador, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, ele é o rei dos reis, então eles não sabiam naquela hora, de novo, ver como meu pai escreve direito mesmo, que põe minhas tortas, que estavam naquele instante me oficializando como rei, então quando eu voltei aqui na terra de carne e osso agora, meu pai disse que eu deveria assumir a coroa de espinhos, aí depois de agora já está sem espinhos, tem toda a história explicada também na internet, gostaria de saber como eles podem achar se está lá na internet, Henri Cristo e a coroa da paz, vocês podem me ver lá primeiro com a coroa naturalmente, da cor natural, depois lá está explicado por que que meu pai mandou tingir de branco, depois está explicado por que que mandou tirar o espinho, nasce com a primeira tingir de branco, depois mandou tirar os espinhos, está tudo lá explicado por que que ele mandou fazer isso, aí vocês compreenderão que eu obedeço cada ato que ele manda praticar, cada ordem que ele me dá eu vou obedecendo, e daí compreendereis as duas coisas, o nome e a coroa que o senhor me impôs lá, explicaram está também como eu demorei para obedecer a esta ordem, que eu sabia que iam debochar, escarnecer, mas finalmente ele me deu razões contundentes para obedecer, e eu obedeci, e eu obedeci sempre, sempre que o senhor me ordena fazer alguma coisa, eu estou obrigado a obedecer, porque eu estou aqui na Terra só para isso, tenho todas a minha paz, meus filhos. Ivan Terrível, Ingrid, os fenômenos naturais aumentarão à medida em que a hecatombe nuclear acontecer? Não é bem assim, não é na medida em que a hecatombe nuclear acontecer, e sim que eles estão anunciando a hecatombe nuclear, os fenômenos naturais, eles estão anunciando, preparando o espírito do povo, das nações, para as coisas que estão por vir, que quando chega a hora, tem muita gente, eu já sei pela neta agora, pessoas que dizem, ah, se eu pudesse, eu queria eu apertar o botão, tem muita gente que já não está mais gostando de viver na Terra, e está previsto na Bíblia que os homens, que os seres humanos iam pedir pela morte, e ela não lhes atendia, e que depois, só em atenção aos escolhidos, que o senhor abreviaria os dias, e que dá então para que sobrasse os escolhidos, aqueles que ele escolher para formar a nova sociedade, não sou eu que vou escolher, é o senhor, meu pai, eu saberei identificá-los, mas quem escolhe é ele quando revela a eles a minha identidade, daí o senhor mostra para eles quem sou, e eu não tenho poder para convencer uma pessoa que eu sou Cristo, não tenho poder para revelar para alguém, para um fariseu, eu sei lá quem for, eu sou, não, nem esforço-me para isso, as pessoas se surpreendem, inclusive, às vezes, que eu não aceito que façam proselitismo, que eu não tenho porquê convencer alguém, como os falsos profetas tentam convencer as pessoas sobre Jesus, sobre isso, sobre aquilo, eu não tenho motivo para convencer ninguém, porque eu sei que eu sou libertador, e o reino de Deus é um reino magnético, sutil, de energias e sinais, então, não é um reino, como eu disse, o reino de Deus não vem com aparato, não vem com aparência exterior, o reino de Deus começa no meu corpo, que ensina para os outros, ele se estende, e eu imponho o reino de Deus em toda a terra, por ordem do meu pai, nas casas das pessoas, tem pessoas lá na Austrália que nunca estiveram comigo, que o reino de Deus está instalado dentro da casa deles, porque eles oram ao pai no quarto, com a porta fechada, como eu ensinei há dois mil anos, e está em Mateus 6, versículo 6, o segredo de implantar o reino de Deus na vossa casa, é orar no quarto, com a porta fechada, para que nenhum lobo com pele de ovelha possa entrar e enfiar verborréia no vosso fórum íntimo, por isso que é melhor fechar a porta, e lá se inclina dentro do Senhor, ele escuta, e vê o que se passa, e te abençoa, como eu ensinei dois mil anos, então o reino de Deus será imposto sim, no mundo inteiro, mas assim, as pessoas que têm olhos para ver e ouvir, para ouvir, não precisam nem vir aqui, elas me veem lá, onde estão, me escutam, e eu lhes ensino, elas pedem, se não falam na minha língua, elas pedem, por intermédio da NET, e a discípula encarregada da tradução, fala para eles, a NET já tem, inglês, espanhol, tem uma filha minha, bendita, que deve estar me ouvindo, que está traduzendo tudo para o espanhol, a Beatriz, que Deus a abençoe, por essa obra maravilhosa, nunca esteve comigo aqui, mas ela é inspirada por Deus, mora lá no Rio de Janeiro, e lá, onde ela mora, exatamente, mas ela mora no Rio de Janeiro, né, eu não sei o que ela me disse, por Deus dizer, então ela está fazendo um trabalho maravilhoso, que Deus a abençoe, e o Danilo Elton, que está lá com ela, também, que os dois sejam, muito felizes, harmoniosamente, em comum, tenham minha paz. Pessoal, vamos para um breve intervalo, já voltamos. Voltamos, pessoal, e a próxima pergunta é do Luciano. Inri, tem várias sociedades antigas que construíram pirâmides em lugares distantes do mundo, mesmo sem terem tido contato uns com os outros. O formato da pirâmide tem algo especial? Por que essa coincidência em diferentes povos? Bom, vou responder, até deixar para depois, eu respondo já, porque a verdade, a sabedoria, a luz, é uma só. Então, quem inspirou eles construindo uma pirâmide no Egito e construiu um outro país sem se conhecerem, teve a mesma visão. Então, somente isso, e agora, então, como eu tenho um assunto mais profundo, mais grave, mais momentâneo para falar, então, espero que ele compreenda, Luciano, que é isso. Essa é a explicação. Assim como também, já ainda eu concluirei, mais uma coisa, o Confúcio, lá na China, falava um monte de coisas, e ele não conhecia o Sócrates, não conhecia os filósofos gregos, que pensavam, aliás, Aristóteles, principalmente, que até quando falavam contra a mulher, falavam igual que o Confúcio. Então, pronto, quer dizer, os dois estão lá, um na China, outro na Europa, na Grécia, e falavam a mesma coisa contra as mulheres. Então, eles falaram que as mulheres, isso e aquilo, não queriam que ninguém fique com raiva deles por isso também, porque eles fizeram grandes ensinamentos, falaram grandes coisas, só que cometeram esse ato falho, porque eles não entenderam as mulheres, porque entender mulher não é assim não, para entender mulher tem que ter a ajuda de Deus. É, mulher é um bicho estranho, tem que ter a ajuda de Deus para entender, com Deus é possível. Vamos lá, voltando, é sério, estão rindo aqui, mas é sério. Para entender 5 mulheres. Ah, hein? Para entender 5 mulheres. Ah, minha filha, tem que ir muito mais ainda com mulheres, 10 mais difíceis, 20 ou 15, ou 20 ou 30, quantas que eu tenho sob minha orientação, centenas, tem que ter ajuda de Deus. E a mão da inteligência dos homens ser limitados. É, cuidado, não mandei para nada, cala a boca, cala a boca, agora eu vou falar outra coisa. eita, já deixou ali, porque não mexe. Não, 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 é que as diferenças, aí eu sou obrigado a defender os homens e explicar que eles têm a natureza deles e as mulheres têm as mulheres, tem o mistério deles, a mulher tem a mulher, entende? Mulher tem o dom da intuição que poucos homens têm para poder compensar a força física que o homem tem, etc, mas não vão entrar nesse assunto não, chega. Confúcio, Aristóteles, outro dia eu falo deles, agora eu vou falar uma coisa mais do momento, mais grave, vou explicar por que que eu disse há dois mil anos que quando eu viesse aqui, além dessas coisas todas que eu já enumerei, guerra, fome, miséria, tempestade, terremoto, inundações, pestilências, que a caridade esfriará, eu falei, está lá na Bíblia, quem quiser vai lá ver, por que que eu falei há dois mil anos, dois mil e dez anos, que a caridade, sabe por que meus filhos, porque há dois mil e dez anos meu pai me mostrara que quando eu voltasse aqui, a situação seria tão absurda, o caos social estaria tão aflorado, que nós íamos ver na televisão o que eu vi essa semana, e que quem viu, viu no jornal nacional, está lá no YouTube, para quem quiser ver, uma mulher se arrastando na rua, pedindo esmola, e daí os passantes com piedade davam esmola, mas teve um que resolveu conferir até o fim, o que que acontecia com ela, quando ela terminou, aquele cardume de pessoas que davam esmola para ela, ela pegou, levantou, estava andando normalmente, então entenderam meus filhos, por que que eu disse há dois mil anos que a caridade esfriará, por que agora, cada vez que acontece uma coisa dessa, eu cito o exemplo de um, que parece até uma piada, de um cidadão que estava sentado lá no banco, perto da Sinilândia, no Rio, com um estendido, um óculos escuro na fuça, esmola por um ceguinho, esmola por um ceguinho, as pessoas passavam e davam para ele, esmola, até que teve um que resolveu verificar melhor o ceguinho, voltou, quando voltou, o ceguinho já estava lendo o jornal, né, como é possível que tu estavas aqui, agora mesmo pedindo, mas está lendo o jornal, não fique zangado comigo, diz ele, eu não sou o cego deste ponto, é que o cego deste ponto foi o cinema, quer dizer, eu estou aqui guardando o ponto dele, só, tem uma ideia então, é por causa dessas coisas, dessas brincadeiras, que acontecem na verdade, ainda acrescentarei mais, para compreenderem, em 1969, tá, em 1969, lá em Lages, em San Catano, no Planal de Santa Catarina, eu presenciei um fato bem desagradável, em relação a isso de novo, eu estava conversando, com o dono de uma agência de turismo, conversando normalmente, sobre as coisas triviais e tal, e eu sempre conversava com ele, eu tinha iniciado assim, na Rádio Diário da Manhã de Lages, ele estava recém iniciado na minha vida pública, e de onde mora, chega um cidadão, com um pacotaço de dinheiro, entrega para ele, para ele contar e trocar, ele pediu licença para mim, eu fiquei só observando, o cidadão, bem apessoado, e, com aquele pacotaço de dinheiro, ele foi contando, 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 até que levou, não sei quantos minutos, pegou, abriu a gaveta dele, aquela máquina registradora, pegou uma nota, duas notas, três notas de cem, e deu para o cidadão, como se fosse cem reais, agora disse, eu sei que dá como se fosse cem, trezentos reais, e daí, o cidadão foi embora, agradeceu, disse que ia ter uma ianca, voltava, aí ele disse para mim assim, você sabe o que é esse cidadão, que está aqui, que tu viste aqui, ele foi meu motorista, você sabe o que ele faz, e ele debocha de mim, vem aqui, trocar dinheiro todo dia, porque eu preciso dos miuros, mas ele debocha de mim, porque ele disse que quando ele era meu motorista, ele ganhava cem, como se fosse cem cruzeiros na época, por dia, como era na época, era cruzeiro, e agora ele ganha trezentos por dia, e ainda vem aqui trocar, descaradamente, ele debocha de mim, eu preciso do miuro, eu aceito trocar, mas que eu me, era repugnante, ver o que ele faz, é, de manhã cedo, ele sai de casa, em vez dele ir para Bolé, no meu ônibus, ele sai de casa, vai lá no açougue, compra um pedaço de bofe, amarra na perna esquerda, por baixo da calça, e deixa, se senta, perto da rodoviária, com aquele pedaço de bofe, sangrando, e a mão estendida, fica o dia inteiro lá, e de noite, ele vem trazer o dinheiro aqui para mim, ele diz, ainda debocha de mim, isso em 1969, meus filhos, eu vi isso, tá, agora imagine só, o que, que não acontece nesse mundo de Deus, e tem mais uma coisa, essas pessoas que fazem isso, elas não estão pecando tanto, e olha o que eu vou dizer agora, elas não estão pecando tanto, as pessoas fazem isso, como aqueles que pedem dinheiro, em nome das criancinhas desamparadas, e embolsam o dinheiro, aqui eles pecam muito mais, porque essas pecam usando o corpo delas, enquanto que aqueles outros, que se dizem religiosos, e enfiam a mão no bolso, das pessoas de boa intenção, em nome das criancinhas pobres, e depois, como aqui em Brasília tem um, que eu montei até um templo, com um trono de faraó e tudo, e pedem em nome de Jesus, da creche de Jesus, esses sim estão pecando muito mais, esse é o tal do pai do neto, que arrecada dinheiro, telefone toca aqui mesmo, aqui a gente escuta o telefone tocar, aqui dá a bebê, queriam dinheiro, a creche de Jesus, não é assim? Fala, como é que eles falam? Quem é que tem um telefone aqui? Fala. Ajuda para as crianças, que a gente pode ajudar. Olha, ainda então, as discípulas daqui, é claro, dizem, olha, nós aqui estamos, somos uma instituição sem fins lucrativos, não temos, mas, às vezes elas até avisam, vejam bem, que esse dinheiro não está indo para a creche, elas chegam a avisar, então, esse sim, esse que pedem em nome de Jesus, da creche de Jesus, em nome de Jesus, para as criancinhas desamparadas, e as criancinhas continuam na rua, estes sim, estão pecando gravemente mais, esse outro está pecando, porque esses que estão fazendo isso, pedindo esmola, sem precisar, estão pecando, mas só que, para chegar a este ponto, é claro, que estão muito desesperados, agora, aqueles lobos com pele de ovelha, que usaram o meu nome antigo, Jesus, pedem dinheiro, para a creche de Jesus, e depois o dinheiro vai para ele comprar um carro novo, e enriquecer, 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 esses sim, vão ter que prestar muita conta, quando chegar na hora do juízo final, tenham todas a minha paz, espero que fui entendido, tenho minha paz. Pergunta agora de Kamael, Inri, Jesus nunca xingou ninguém, por que em debate, você falou que a inteligência da mulher, era equivalente ao conteúdo intestinal dela? Bem, quem testemunhou isso, quem viu o programa, da Luciana Gimenez, naquele dia, percebeu que eu falei a verdade, e outra coisa, isso dizer que Jesus, nunca xingou ninguém, é esse Jesusinho, que te venderam, porque eu, quando me chamaram Jesus, eu aqui, eu que estou te falando, você diz assim, geração nevi, moraos, quanto tempo terei que ficar entre vós? Esse sou eu, que chegou Deus vendendo o templo, em Jerusalém, agora, esse Jesusinho folclórico, que te ensinaram, esse efetivamente, não podia nunca ter xingado ninguém, sabe por que? porque ele nunca existiu, meus filhos, esse Jesusinho, que vocês dão dinheiro para ele, nunca existiu, esse é o Jesusinho fabricado, fruto da doença mental imposta pelo fós-profeta, que ele inculca na cabeça dos incautos, para poder, em nome dele, tomar 10% do salário, esse é o Jesusinho que eles inventaram, agora, eu, quando me chamava Jesus, eu chicotei os vendilhões do templo em Jerusalém, e disse, que não se deve tirar pérolas aos porcos, e nem dar aos cães o que é santo, disse, para que não suceda, que calcandas com os pés, se voltem contra vós, o que que eu quis dizer para isso? por acaso alguém vai dar pérola para o porco? ou, dar para os cães o que é santo? eu quis dizer que não se devia perder tempo, falar, com imbecis, com porco, pessoas que se comportavam como porco, ou como cães, eu quis dizer, como agora eu continuo reiterando, aos meus discípulos, não atirais vossas pernas aos porcos, não deis aos cães os que são, digo a eles e os que estão me ouvindo, não tente desencabrestar uma ovelha que ama o cabresto, não tente, que vai ser insultado, vamos dizer que tu és louco, seguidor do falso Cristo, do louco, que sou eu, na ótica deles, então não tente jamais, tirar o cabresto, de alguém que ama ele, que fica lustrando o cabresto, sabe, o evangelho, tem até uma pasta no gueto lá, para dar uma lustradeira, de vez em quando o cabresto, eu falo é metáfora, mas é cada vez que eles vão lá, bajular o falso profeta, vão lá, lambe a pata da besta, estão sim, lustrando o cabresto deles, metáfora meus filhos, metáfora, é, então esse Cristo folclórico que inventaram, esse Cristo bonzinho, entende, que dá outra face, que ensina a dar a outra face, vocês nem sabem, porque que eu falei, que quem, se alguém te ferir, a face direita, dele também é outra, vocês não sabem porquê, eu falei, que naqueles tempos, se alguém te batesse, na face direita, oferecesse a outra, porque na direita, quando ele bateu, ele tirou, metade dos teus pecados, e na outra, tiraria a outra parte, mas agora, não podes oferecer a outra face, que destete, olha lá, agora tu tens que, adaptar-te aos tempos, atuais, aos tempos modernos, deves evitar agora, de oferecer a outra face, me interpreta muito mal, de tudo que eu ensinei, eu ensinei perdoar sim, até 77 vezes, eu disse, olha bem, 77 vezes, quem tem carência, quem necessita, perdoar 77 vezes, meus filhos, olha, mas eu não disse, em hipótese alguma, que tu deverias receber, na tua intimidade, aqueles que te traíam, te roubaram, digamos que te fizeram mal, não disse, para perdoar sim, por que eu mandei perdoar, porque se tu não perdoa, o teu ofensor, tu carregas contigo, as energias nefastas, geradas pelo teu ofensor, então tu tens que perdoar ele sim, para cortar o contato com ele, mas até 77 vezes, mas como é que, é metafórico isso, como é que uma pessoa tem ocasião, só para quem não quiser entender, não entenda, como é que uma pessoa tem ocasião, de te ofender 77 vezes, entenderam, e agora, esses tempos, uma pessoa falou, ah, mas é, já perdoei 3 vezes, né, eu vi, na neta, pois é, então vai ser mais uma vez enganado, porque vai cair mais uma vez, então, aí se lêem o Galílio e Dimna, vão perceber, que lá no Galílio e Dimna, está bem explicado, que só um jumento sem miolo, e sem orelha, que vai uma segunda vez, diante do Algoz, é, o Galílio e Dimna, é um livro de filosofia fantástico, que é difícil encontrar nos tempos por aí, mas quem conseguir ler, é muito interessante, é um livro que tem, basicamente, zoologia, mas cada integrante do zoológico do livro, é um ser humano, é um livro, muito metafórico, muito magnífico, que é um dos livros mais interessantes, que eu já li até hoje, de filosofia, e o homem que escreveu esse livro, há 1700 anos atrás, ele foi assassinado, esquartejado, por não ter levado a sério, o que está escrito no livro, olha só que coisa, que irônico que é isso, ele morreu com 35 anos, Mucafá, porque ele não levou em conta, o que ele mesmo escrevera, e por que ele não levou em conta? Porque não escreveram dele, ele pegou, juntou, escritos, de filósofos indianos, montou o livro, e se tivesse vindo dele, ele levaria em conta, e não teria sido assassinado, esquartejado, conforme conta, na biografia dele, mas isso é uma outra história, mas eu estou falando isso, sabe por quê? Porque eu sei que tem pessoas, que estão me ouvindo, que gostam de ler, e que talvez ainda não encontraram, Kalil e Dinda, se encontrar, veja bem como é interessante, um livro de filosofia, porque meus seguidores, meus filhos, vão pensar que são tapados, meus filhos, que só leem, amém, não, eu ensino meus filhos, a liberdade consciencial, o reino de Deus, é um reino magnético, sutil, de energias e sinais, então eu ensino meus filhos, que podem encontrar em qualquer lugar, em qualquer cidade, em qualquer país, algum sinal novo, concernente ao reino de Deus, e que a sabedoria divina, não é exclusiva nem minha, nem de ninguém, nem de nenhum filósofo, sabedoria divina, por isso ela é divina, então Deus pode dar, para ti que está me ouvindo, pode dar para o Gary, eu já vi Gary falar com sabedoria, lá no Rio Grande do Rio, eu conheci um cidadão, chamado Sebastião, que ele limpava a piscina, lá no Copacola Palace, no tempo que eu morei lá, e, eu morei lá, na cidade de 1951, e ele falou para mim assim, Sebastião, ele fala, porque eu sempre, quando estava hospedado, eu até gostava de falar com os, telefonista, porteiro, eu sempre, minha natureza, sempre foi assim, mesmo naquele tempo, eu não sabia quem sou, eu gostava de me relacionar, com todo tipo de pessoa, porque parecia, eu não sabia, mas estava fazendo um estudo, da cabeça das pessoas, Sebastião, por que que tu, com essa idade, continuas aqui, eu pegava um negócio lá, e limpava a piscina, com um rodo, assim, um rodo de rede, para tirar as coisas, caíram, por que tu, e já com essa idade, não pede para a Mariazinha, Mariazinha era dona do hotel, Mariazinha Guindle, para te aposentar, ah, senhor, nem me fale, disse ele, eu rezo todo dia, para que ela não me aposente, e eu já pedi para ela, que não quero que me aposente, eu trabalho até de graça, disse, mas não quero que me aposente, disse, porque se me aposentar, eu sei que vou morrer, como os meus colegas daqui, que se aposentarem, morrem em seguida, olha, que aquele homem, ele estava com sabedoria, ele sabia, ele sabia que quando a pessoa, se torna inútil, ela cava a própria cova, olha que homem inspirado, era um garia, um, 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 um limpador de piscina, que ele sabia, já tem uns certos anos, ele sabia que os colegas dele, morreram, porque foram para casa, olhar para as paredes, e ele não estava ali, e eu olhei para ele, naquele tempo eu era ateu ainda, olhei para ele, vi quanta sabedoria que havia nele, então é isso, meu filho, a sabedoria não tem dono, a sabedoria pertence a Deus, esse meu Deus, que não é o Deus, esse Deusinho, que tem local fixo, que tem igrejas, esse não é meu Deus, meu Pai, Senhor Deus, mandou eu fundar a Sousa, sim, que é igreja oficial, para anular, o que fizeram na minha ausência, mas aqui é o reino de Deus, onde eu ensino as pessoas a orar em casa, no quarto, com a porta fechada, como está escrito em Mateus 6, versículo 6, ok? Você aprende a orar em casa, meu filho, aí você vai ser muito feliz, se você por acaso está escutando agora a primeira vez, e ainda tem cabresto, ainda está querendo afrouxar o cabresto, pense nisso, vai lá ver na Bíblia, onde está escrito em Mateus 6, versículo 6, e reza em casa no quarto, com a porta fechada, tá bom, meus filhos? Tenha um tolo também fácil. TDSK, Henrique, qual a sua opinião sobre os mórmons, e as testemunhas de Jeová? Um abraço. Bom, sendo que já está, esse cuco sem vergonha, já está me ameaçando aí, né? Então, daí é o seguinte, primeiro, os mórmons, não preciso nem comentar muito, aliás, eles vão ter um presidente, parece que estão candidatando um presidente lá agora, né? Mas os mórmons, eles são seguidores de um profeta, né? Entre aspas, que até foi assassinado, né? Mas que ele, eles seguem ele, só porque ele disse, ele cantou as abobrinhas na orelha dele, num livro que eles têm lá, onde ele disse que tem um tesouro enterrado com várias barras de ouro lá, que um anjo mostrou para ele, e tem uma assinatura de vários parentes dele que fizeram esse inventário lá, e está escondido o tesouro lá. Então, todo mundo que quer achar esse tesouro, vai seguir eles, entende? Daqui a pouco, um dia, quem sabe, eles me mostram onde é que está o tesouro. Daí, são os incautos, igual aqueles que seguem, que ganham o conto do bilhete de loteria, meus filhos, um bilhete premiado, depois vê que não é, que é falso, ou que compra máquina de fazer dinheiro, e dá uma bolineta assim, na terceira vez, a nota já não sai mais, a máquina era falsa. Então, quanto aos mormons, é isso, porque hoje eu tenho que estar exaustado, e não posso falar mais detalhes. Mas já sabem o que é isso, pronto, se ele se dizia, fundador da igreja, Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, são todos santos esses mormons aí, que batem na vossa porta, sabe? São santos. Bom, agora Jeová, Jeová é uma outra história, meus filhos. A pergunta que eu vou jogar no ar, para quem me fez essa pergunta aí, muito inteligentemente feita, que se Deus, o Altíssimo, o Criador Supremo, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, o único Senhor do Universo, precisa de testemunha, meus filhos. se ele precisa de testemunha, pensai um pouco, pensai se não é fácil ver ele, em cada ser que se move, que ninguno de vós, nenhum de vós, pode se mover sem a doença dele, ele é onipresente, ele que vivifica cada célula do vosso corpo, e cada partícula do vosso sangue, logo, Deus não precisa de testemunha, vós sois testemunha dele, olhe no espelho, e veja que Deus está vos animando, porque a hora que não vos animar mais, não podeis mais olhar no espelho, o vosso sangue coagula, vossas células fenecem, quando algumas células do vosso corpo, são desprezadas, pelo artíssimo, elas necrosam, e modernamente se chama canceristo, então pense bem, filhos, pensem bem, quando alguém, se tu pensar em Deus, se tu sentir o perigo de uma doença desta, e tu pensar nele com toda segurança, se tu concentrar-te nele, invocar ele, com a oração que eu ensinei, que é a terra na neta, para quem quiser, o novo Pai Nosso, as células vivas, matam, anulam, dissolvem as células, que estavam doentes, e tu, começas a nova vida, porque tu pensando no Senhor, tu pensando no Senhor, Ele, o Todo-Poderoso, que verifica teu sangue, e tuas células, pensando com aquela confiança nele, não precisa ter fé, não, essa fé que te ensino, a confiança nele, a consciência dele, do Altíssimo, que só lá, e olho aberto para ele, nada de fechar o olho, como você ensinar, olho aberto, para conectar-te direto, com o infinito, Ele, jora sobre ti, o poder dele, por isso que eu disse, olha no quarto, a porta fechada, Mateus, capítulo 6, versículo 6, Ele te abençoa, e tu renova a vida, então não tem, não tem porquê, invocar testemunho para Deus, isso é um absurdo, dois absurdos, meus filhos, testemunhas de Jeová, e eu vou lhes dar uma pista, da ignorância dele, uma pistazinha, só para ver como é isso, além de tudo, o testemunho de Jeová, não tem 300 anos, de existência, essa seita, esse grupo, de fanáticos, tá meus filhos, não tem 300 anos, tá, uma pista que eu vou lhes dar, de como Deus desprezou eles, Deus desprezou eles no intelecto, meus filhos, como é que é o nome do lugar, que eles se reúnem, para coxar o cabresto, das ovelhas de enganar, como é o nome? Como? Eu vos digo como é que é o nome, o nome do local, o templo deles, chama-se Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, é o Salão do Reino delas, mas não é o Reino de Deus, é o Salão do Reino, pensam em atenção, onde está a ignorância intelectual, que eles não entenderam, ao escreveram um equívoco etimológico, que vem do intelecto fragilizado, fragilizado, cego, se não vocês quisessem dizer que são representantes de Deus, que a casa onde eles oram, é o Salão do Reino de Deus, espero que não vão mudar agora, não adianta mudar, só quero dizer o seguinte, aí está uma prova, para quem raciocina, do erro deles, que eles tiveram o desamparo de Deus, na hora de fazer o estatuto deles, de escrever o nome, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, quer dizer que lá quem reina são elas, aquelas pessoas que batem na vossa porta, sabe, que vêm dizer, vendem um livro e tal, aqueles são os que reinam naquele salão, e não Deus, aqui na casa do meu pai, quem reina é Deus, eu me ajoelho diante dele, todos os dias, mais uma vez, mais uma vez, oro a ele, três vezes no mínimo ao dia, como ensino os meus discípulos, e meus filhos, porque aqui quem reina é ele, entende, aqui é o reino de Deus, está lá escrito até lá na frente, tem no símbolo, não é o reino dos discípulos, não é o reino do índio, que também não é o reino do meu pai, eu sou apenas o regente dele, nomeado por ele no estatuto, então isso, aí no estatuto da Sousa, está lá bem claro, que é a oficialização, que é a formalização do reino de Deus na Terra, isso em 82, quando nasceu a Sousa, nós este ano comemoramos 30 anos, meus filhos, até um artesão que esteve aqui, disse assim, olha, eu estou acompanhando, que vocês vão, este ano comemorar 30 anos, 30 anos, que a Sousa nasceu em Belém do Pará, no interior da Catedral de Belém, no dia 28 de fevereiro de 82, e depois foi legalizada, foi oficializada, foi oficializada, no cartório direitinho, na capital do estado do Paraná, em Curitiba, e lá no estatuto já está escrito assim, desde aquela época da fundação, que a sede definitivamente, seria centralizada, no planal central, mais precisamente na Nova Jerusalém, no Apocalipse 21, Brasília, que é aqui, onde estamos agora, então depois, ela comemora 30 anos, a idade adulta, já definitivamente instituída, instalada, oficializada, na capital do país, na capital mística do mundo, que é a Nova Jerusalém, do Apocalipse 21, hoje em dia podem rir, achar que é piada, mas um dia o mundo inteiro vai saber, durante mais de mil anos, vão dizer, olha só, então a Nova Jerusalém, do Apocalipse, é Brasília, aí ninguém mais ri, depois que as coisas, todas que eu não sei, se cumprem, porque assim como eu coloquei no estatuto, na fundação, em 82, que eu ia sediar o reino aqui em Brasília, aqui estou, eu cumpro tudo, e tem coisas que algumas pessoas ainda não entenderam, porque demorou para se cumprir, mas vai se cumprir, então o tempo passa, eu já disse há dois mil anos, mas minhas palavras não passarão, então, e assim será, agora eu pedi ao pai a bênção, porque o Cuco, sem vergonha, me avisou, que está na hora de terminar, até porque tem que ficar um gostinho de quero mais, para mim, e para vós, aí eu tenho, antes de pedir a bênção, quero avisar os filhos meus, integrantes, já que com a graça de Deus, podemos ficar no ar, integrantes da confraria dos beneméritos, que até recentemente pediam a bênção, no horário das 5 às 6, pelo Viva Voz, que estão agora nesse instante, eu pedi ao pai, por eles todos, que estão me ouvindo em suas casas, e ver que aqui podeis receber a bênção do meu pai, e ainda me vêem também, eu não posso lhes ver fisicamente, mas sinto os vossos corações, então, desde os que estão aqui no Brasil, em Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e no Brasil todo, os filhos meus, como os australianos, como em Lisboa, como, né, inclusive, de Lisboa também, francês, tudo, pedi a bênção, ah, pedi a bênção para os franceses, falei bem, primeiro vou pedir a eles, para eles, depois, para o Brasil, o Pai, pedir ao Pai, pelos filhos, que habitam na terra de Santa Cruz, aqui no Brasil, sim, duas bênçãos, não é, é sério? Qual é o problema? Eu vou pedir duas bênçãos, né, o Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das condições do teu reino, do trono, do teu poder, do alto, do qual teus olhos temíveis, tudo descobrem, tudo veem, abençoe teus filhos, com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, para tu sempre, oh Pai, que o Pai seja com todos meus filhos. Estou me preparando, estou preparando-me, meus filhos, que mais adiante, só que será mais breve, que eu pedir a bênção, também, para os filhos, da habla espanhola e ingles, né, porque eles fizeram sinálogo, agora aqui, mas estou me preparando, porque tenho dificuldade, de falar inglês, em rosca, mas eu vou, pelo menos a bênção, eu vou dar, que eles pedem, pelo vivo a voz, eu não posso assim, arriscar, bom, vou arriscar, vamos ver se, se encaixa, e depois se alguém, tiver o que censurar, pode falar, tá, porque a DI aqui, ela me ajudou, aquela que fala inglês, traduz, ela me ajudou, pegar, já que eu não pude, ver nos países, de habla, da língua inglesa, oh, father, bless our children, with hell, light and justice, peace be with all, pronto, de boa vontade, mesmo que não, I'm sorry, do not speak inglês, agora, oh, padre, bendiga a tus hijos, con salud, luz e justicia, porque tuha, estou de glória, para tu deus, oh, padre, que la pase con vosotros, hijos míos, até sempre até sempre meus filhos queridos até sábado, hoje eu fiquei melhor me senti melhor porque a net não caiu se Deus quiser a gente vai continuar se comunicando já estou profidenciando, pedi ao meu pai uma solução definitiva para a net, até sábado e até sempre filhos meus, tchau pessoal não esqueçam que quarta-feira tem programa com variedades boa noite tchau